De onde me virá o socorro, o meu socorro, o meu Senhor, que criou os céus e a terra? Não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem me guarda, o meu guarda de Israel. Pois Ele é o teu socorro, o Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pois Ele é o teu socorro, o Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor. E criou os céus e a terra, Deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, O bom final guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda A tua sombra à direita Ele guarda tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda A tua sombra à direita Ele guarda tua alma Te protege contra o mal Ele guarda tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Aleluia, Deus Aleluia, Deus Glória Aleluia, Jesus Amém Amém Amém